Ele é um grande visagista e considerado um dos melhores cabeleireiros de São Paulo e do Brasil. Nando Brandão. Nando, você já fez alguma cirurgia estética? Olá, Evê. Boa noite. É um prazer estar nesse debate gostoso hoje. Não, cirurgia estética não, mas aquele famoso, ninguém sabe, né? Vai saber agora, aquele famoso Botox, dá aquela esticadinha básica pra gente ficar bonito nas telinhas e ficar bacana também nas fotos, sim. Alguns preenchimentos no rosto, mas nada muito mais invasivo do que isso. Mônica Machado, olha só, ele falou assim, não, não, não fiz nada. Quer dizer, alguns Botox e talvez alguns preenchimentos e mais algumas coisinhas. Eu vou defender, não chega a ser uma cirurgia. Tudo hoje é teu no teu corpo? Tudo é meu. Porque comprou, porque é teu. Não, olha, eu vou dizer a verdade. Nasceu assim ou comprou? É, eu vou dizer a verdade. Eu vou até abrir meu taiazinho. Vamos lá, tem música. Vamos com música. Olha, a técnica está entusiasmadíssima. Eu vou falar a verdade. Eu tenho dois filhos. Eu era bem avantajada e eu até tive que tirar um pouco pra poder fazer o formato. Então, é meu. É seu, né? É meu. Com direito. Com direito. Olha a música, levanta, por favor. Você gosta, já que chocou uma música. Fica levantando e empresária, não é? Psicóloga. É, eu mesmo. Essa cinturinha sem nenhum esforço, depois de dois filhos. Não, você é magra mesmo. Não, e depois as pessoas perguntam, mas a Mônica tem filho de 20 anos? Aquele gente tem. Ninguém acredita. É impressionante, não é? De verdade, de verdade. De verdade, a gente que acompanha o dia a dia dessa empresária aí, olha só. Às vezes ela chega no salão e vê de um jeito. Mas, Nando, você teria medo de fazer alguma cirurgia? Não, eu acho que a cirurgia plástica, ela tem que ser bem feita. Hoje em dia, né, eu que trabalho com essa questão de leitura de imagem, reconstrução da imagem, a gente percebe que os traços do rosto, isso muda na personalidade da pessoa também. Então, os traços falam do que é a pessoa. Ela fala realmente de como é a parte física dessa pessoa. Então, mudando os traços do rosto, também se muda a personalidade. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para isso. Mas eu faria de modo tranquilíssimo. E, Bahia, você faria uma cirurgia estética? Eu sou beneficiário, eu sou black. Black é muito difícil cair as coisas, então... Não aparece ruga, né? Todo mundo dá 20 anos a menos, né, durante o tempo. Se for pra fazer, pra ficar bonito, pra permanecer lindo, eu faria assim. Pra permanecer lindo, né? Aê! E, além de tudo, permanecer humilde, evidentemente. Modesto, né? Bem modesto. Estamos vendo várias fotos, olha, várias imagens. Pois é, a Donatella Versace, isso que eu ia falar. Você utilizaria algum procedimento estético no rosto, sem medo? Porque você nunca fez nada. Você é minha amiga, eu sei que você nunca fez nada. Eu nunca fiz nada e eu tenho muito medo, tenho medo. Assim, eu realmente vou fazer, quero fazer, mas é uma coisa muito leve e eu peço que se eu tiver exagerado, que alguém fale. Porque eu vejo a Donatella, olha, é uma mulher riquíssima. Uma mulher que tem os melhores cirurgiões. Mas, meu Deus, o que aconteceu aí, doutor? Me fala, o que que é isso? Diga. Será que é o que o médico não chegou e falou, minha senhora, chega, tá na hora de parar. Não é possível. Digo, o que que você pensa, por exemplo, se a Donatella entrar no teu consultório e falar, quero aumentar mais alguma coisa. Como é que você vai agir? Não, é uma loucura. A gente, eu recebo muito disso daí. Muito, muito. Porque tem, é, tem muito, a cirurgia plástica... Fora que dela você vai poder cobrar uma fortuna. Eu estou pensando nisso aqui, não é isso nada, Bruno. Só um adendo. Eu falei no começo do programa, eu não sei se é correto, mas eu vejo isso como a tatuagem. A pessoa faz uma, parece que quer fazer outra, outra e não para. Parece que vira uma coisa viciante, né? É assim, ó. Bom, a gente precisa conhecer bem o paciente. Às vezes tem muitos problemas psicológicos, ele pensa que vai resolver com uma cirurgia. Na verdade, não é. Ela acha que vai resolver o problema da vida dela se fizer uma cirurgia. Sim. Às vezes ela está com outros problemas, não se sente bonita, enfim, outros problemas. Ela acha que uma cirurgia plástica vai mudar toda a vida dela. E não é bem assim. Ela tem que aceitar o que ela é. A gente pode melhorar, sim, o aspecto estético. Mas tem que ter cautela, tem que ter pé no chão. Tem que mostrar ao paciente, não é a cirurgia que vai mudar a sua vida. Você não vai... Então, assim, você tem que conhecer muito bem o paciente. Eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo. Eu indico o paciente psicólogo antes de fazer cirurgia. Tem muitas cirurgias que eu contra-indico. Você não pode fazer mais cirurgias com o paciente. Infelizmente, ainda tem colegas que operam, que, enfim, que não seguem essa linha. Mas tem pacientes que eu tenho que contra-indicar. Mesmo tendo dinheiro para pagar, eu não sou obrigado a fazer o procedimento. Você fala, eu não faço. Eu não faço. Você não tem indicação para isso, entendeu? Então, assim, isso você tem que ver. O que a pessoa quer? Às vezes a pessoa quer aumentar a mama. Ela quer uma mama que, assim, ela vai causar um desconforto muito grande para ela. Ela vai... é uma coisa... Às vezes a pessoa não comporta determinado volume de mama. Às vezes fica fora do tórax. Se você usa uma próstata de mama, por exemplo... Eu estou falando de próstata de mama, que é um dos procedimentos mais utilizados na plástica. Então, ok? Próstata de mama e lipoaspiração. Às vezes a menina quer sempre colocar uma próstata de maior, maior, maior. E não é bem esse o caminho. Então, você tem que saber também frear um pouco o paciente. Não é bem por aí. E se for o caso, tem que indicar outros profissionais. Que seja um psicólogo, um psiquiatra, para ter uma orientação adequada. Ô, Nando, você no salão, se uma mulher chegar para você ou um homem e falar assim... Eu quero... você dá a sua opinião. Sim, claro. Porque você sempre faz isso. Fala, olha, eu acho que pode ficar... Ele fala, eu quero fazer dessa forma, é verde, vermelho e tudo. No teu caso, eu acho que é mais simples, né? Você faria. É, é mais simples... Porque vai nascer de novo. É, mas a gente tem que pensar que... Ah, cabelo cresce. E não é bem assim, né? Porque o cabelo é a identidade. Então, se você faz alguma coisa que não seja bacana, ela vai passar por um problema também psicológico. Ela vai ter vários transtornos porque ela está sentindo bonita, né? Então, eu converso muito com as minhas clientes, para saber realmente o que ela quer mesmo. Então, o papo é muito forte, de sentar e conversar e ver, buscar dela qual é a beleza que ela quer realçar. É que eu falo sempre, não tem mulher sem beleza. Tem beleza escondida. Então, nós temos que realçar a beleza. Eu não concordo, não. Tem um homem que não tem salvação. Não, eu estou rindo. É verdade. Mas eu simplesmente... Não, é verdade. Eu acho que realmente você está no teu papel. Mas você encontra mais problemas com homens ou com mulheres? Sempre com as mulheres. Com as mulheres é mais difícil. A identidade, né? Elas chegam com fotos e a mulher, ela não consegue entender que existe uma produção naquela Elas não conseguem entender que aquela é a Julia Roberts. Ela não consegue. Minha filha, essa é a Julia Roberts. Mas sabe uma coisa que foi super bacana, que aconteceu muito legal? Que as grandes celebridades começaram a postar no Instagram fotos de como elas acordavam. Então, aí começava assim, peraí, quer dizer que ela também tem olheira? Quer dizer que o rosto dela não é tão vincado assim. É a efeita de maquiagem. É maquiagem, é Photoshop. Entendeu? Eu jamais faria uma coisa dessa. Você faria? Você faria, Jona? Você tiraria a foto que acordou na hora e tira para o Instagram? A gente tira de vez em quando. Vocês tiram? Você tira, Tiago? Quando a gente posta alguma coisinha assim com a camorreira danada que foi de show no outro dia. Mas que gostaria, gente. Eu também faria isso. Eu fiz. A Adriana Ribeiro, nossa amiga, né, Nando? Ela me desafiou e eu fiz também com ela. O que eu acho hoje que está faltando é que está faltando um pouco de humanidade, assim, eu acho, das pessoas. Como assim? Faltando muita humanidade até em relação a médicos, né? Que vê mais o dinheiro, aí a pessoa chega... Muita gente chega desesperada, aí no meu nariz eu acho que eu tenho que mexer. Esse lance da humanidade, que ela é psicóloga, né? No caso, de informar a pessoa, não, não precisa, vai haver um outro problema. Que nem ele falou, né? Aí falta a humanidade do médico. O médico, no caso, ele vê o dinheiro na frente e problema se a pessoa está com um problema, sei lá, em casa, problema de cabeça, enfim. Aquela mulher que não consegue entender. Que o cara arrumou a amante, ele está com ela, não é porque ela tem o peito maior, é porque ele gostou dela, né? Eu conheci uma coisa no salão, foi super interessante, uma cliente de muitos anos, cabelo comprido, só gostava de desconectar o cabelo, nunca quis o cabelo curto. Ela chegou no salão, estou muito mal e queria o cabelo curto. E eu não entendi porque ela queria o cabelo curto, porque ela nunca quis, não é pra ela aquilo. Sentei com ela e conversei, fui pra trás chorar, assim, poxa, eu vou cortar e vou perder o meu cliente agora. E eu sentei com ela e falei assim, o que está acontecendo? Você está com uma cara ruim. O marido, ela tinha traído, ela com uma mulher de cabelo curto. Ela só queria raspar. Ela só queria ficar igual a amante. Ela pegou o marido. Isso foi um caso de anos atrás. Ela pegou o amante. Ela queria ficar com a identidade igual a da amante. Eu falei, não, você tem que ter a tua identidade. E aí mudou, hoje está casada de novo, enfim. Mas são situações que realmente criar essa identidade única é muito importante. Então a conversa, eu também já falei para várias mulheres, eu não vou fazer isso em você, porque não vai ficar bom. A pessoa tem que achar, eu acho que a questão do visagismo é muito importante. Sim, é. Achar os seus pontos fortes e saber que a cirurgia plástica, ela não transforma você em outra pessoa. Por exemplo, eu não me transformei. Eu melhorei alguns pontos que eu já tinha em mim, entendeu? Existem muitas pessoas que têm uma desmorfia corporal, né? Elas se enxerguem do que elas são. Então a anjo já está maravilhosa, está perfeita, mas ela não acha que está bom e nunca vai achar. Então ela vai num cirurgião, como pode ter pacientes que você refuga, né? Mas ela acaba achando outro que precisa, que está precisando de grana e que acaba operando. Exatamente. E aí dá os problemas como a gente tem a Donatela Versace e vários outros. É, nós vamos mostrar aqui no próximo bloco personalidades famosas, as suas cirurgias, para que vocês possam estar dando a sua opinião, de modo especial, doutor Ronaldo. E eu queria que você também me respondesse no próximo bloco, se você quando olha para alguém... Não, é você mesmo. É você, Mar. Eu queria que você me respondesse, se quando você olha para alguém, se você se atrai por alguém que já tenha feito também procedimentos como você. E também o que que te atrai mais em outra pessoa, isso eu estou dizendo afetivamente, sexualmente, para ser alguém seu. Vem com demagogia de, ah, eu acho que é o coração, eu acho que é a postura, é ser uma pessoa boa. Não, eu quero que você me diga o que te atrai fisicamente, né? E a pergunta que eu vou deixar no ar, para meu amigo do Brandão, meu cabeleireiro, que é o seguinte, é uma tendência esse cabelo que você e o Ken estão usando, porque você, da última vez que eu cortei, você tentou jogar o meu para cima, mas o meu cai. Ah, o Tiago também, o Tiago também está com o cabelo para cima. Eu quero saber, e você tentou no meu de todo jeito, tentou, 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 não adiantou. Só se prendendo com cera, não com grama, porque não fica. Quero saber como é que consegue fazer esse negócio. O Tiago vai dar a receita dele também depois. Mas eu quero saber se isso é uma tendência. E, Ronaldo, o seu está quase, está quase lá, está bem para cima. Jacuzzi, você tem que jogar o tapetinho para trás. Ivaí, o teu já vai ser mais difícil, eu quero saber como é que vai ser feito. Mas eu deixei umas perguntas no ar. Hernando, eu quero que você responda primeiro. Pois é, o cabelo, esse undercut, né, com cabelos mais raspadinhos de lado, os topetes, realmente... Não, gente, isso não são topetes, vocês estão usando os murunduj. É um negócio que sobe aqui para cima e vira, fica aqui, ó. Mas, Evel, eu não sou baixinho, eu sou concentrado. Então, se você me mede de cima para baixo, eu tenho 1,80m, de trás eu tenho 1,68m. Ah, então foi isso, né, Márcio? Sim, tem uma forma de ficar de me alongar. Foi para você ter uma altura maior, né? Ou foi por causa do quem? Fala a verdade. Bom, o meu é mais composição do personagem mesmo. Fala a verdade, Hernando, o que você põe basicamente para ele segurar, né? É, na verdade, eu escovo o cabelo, né? Sim. Eu só modelo ele com escova e depois eu venho com uma chapa só para modelar a pontinha, para ele ficar com essa pontinha mais arredondada. Você está vendo aqui em cima? Uma pomadinha de leve só para desenhar e depois fixação com spray. Tem algum spray, Hernando, que você recomenda como sendo mais toque? Jato seco, um spray de jato seco, fixação forte. Extra forte é só para finalizar, para ficar a noite inteira. Mas tem que ser o jato seco, fixação forte.